Vazamento de esgoto no bairro Adelino Simeone, em Ribeirão Preto. Agora voltamos com a Raquel Ribeiro, que tem os detalhes. Boa noite, Raquel. Olá, Pussy. Ótima noite pra você. Boa noite a todos. Estamos na rua Guaraciaba da Silva Passos pela segunda vez. Nós já estivemos aqui o ano passado mostrando a situação. O esgoto vazava, o Daerp veio. Fez o conceito, mas olha só como está esse vazamento 24 horas. E os moradores reclamam muito, porque essa água está com um mau cheiro forte. A dona Nadir mora bem próxima e tem que conviver com essa situação todos os dias. Dona Nadir, boa noite. Boa noite. Complicada a situação. Muito complicada. E a gente liga no Daerp, eles vêm quando eles querem. E, por exemplo, vem amanhã de manhã. À tarde já está entupido de novo. Eu não sei como que eles fazem o serviço, que eles entupam de manhã, à tarde já está vazando de novo. Então é um serviço muito bem feito que eles fazem, né? E a gente não aguenta mais, porque tem criança, sabe? A gente é... Idosos também. Idosos também que tem aqui. Então, quer dizer, é difícil para a gente, né? E o Daerp diz que não tem nenhum chamado, mas vocês ligaram várias... Já ligamos, inclusive pessoas aqui da comunidade ligou também, entendeu? Para reclamar. Mas a situação é essa aí que você está vendo. Nós estamos também com a moradora Elisabete. Elisabete, você mora bem próximo aqui também, vendo essa água jorrar dia e noite. Boa noite. Boa noite. Então, é bastante complicado, porque quanto maior o calor, maior o mau cheiro. O que acontece? As crianças não podem vir aqui para baixo. E nós temos que ficar trancados, com janelas fechadas, por conta que a gente não suporta o mau cheiro. Então, está bem complicado. A gente quer que a Daerp venha, mas venha para resolver. A gente pede encarecidamente. Então, a situação é muito complicada, dona Elisabete. O que você diria, então, para o poder público? Porque nós pagamos o IPTU, pagamos tudo no dia, na data certa. E não temos resultado, nenhum resultado. Chega na hora que nós precisamos deles, eles falham com a gente, né? Vem, faz um serviço do jeito deles e dali uns dias já está tudo outra vez, da mesma forma. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Jornal da Clube. Pusse em Noto da Herpe informou que deve realizar mais um reparo aqui no próximo sábado. É com você. Obrigado, Raquel. E as moradoras aí do Simeone, dona Nadir e dona Elisabete.